E aí jovens, aqui é o Tio Sam e vamos para mais uma gameplay hoje de Magic Arena jogando com cartas da Guerra da Centelha. Dessa vez, senhoras e senhores, não tem erro, né? Não sei nem por que esse deck ficou para o final. O novo Monohead, no qual estamos aqui com essa lista, ela tem quantidades diferentíssimas da lista que eu estava acostumado, muitas cartas com três só. Ela tem alguns terrenos estranhos, né? Seriam alguns terrenos aí de Checkland, Shocklands, mas é mais pensando no side. Se for para jogar uma melhor de um, não tem sentido a gente não jogar com 19 montanhas. Mas a única coisa que ganha o Monohead em si, além da unidade das cartas aqui da estratégia de todas, são os quatro T-Bouts. O T-Bout simplesmente é um Planeswalker de turno 3 que não deixa o oponente ganhar ponto de vida. E o menos 2 dele, ele cria uma criatura 1 barra 1 que quando morre causa um ponto de dano em qualquer alma. Ou seja, muito fácil, né? Porque o Monohead não tem segredo. O Monohead é o fera do baile, o Monohead é o melhor deck. Eu não sei quem a gente temorou tanto para jogar de Monohead. Monohead é incrível, vai dar muito bom aqui o Monohead. Só acreditar, só ter fé. Ter fé ali. Vai ter combo? Um monte. E é isso. E é no T-Zeret. É no T-Zeret. Inclusive matou a gente no outro turno. É isso aí. Galera da live, boa noite aí, mano. Galera que tá mandando boa noite aí. Nós estamos já há 15 mil horas jogando Magic the Gathering, Guerra da Centenaire. Cada vez vai ficando mais confuso. Confesso que as primeiras horas eu cheguei aqui e falei, caramba, arrasando muito, bombando muito. Tudo tá. Agora o povo nem quer jogar mais pra gente. The Buse of the Abusivo. Calma, sai daqui de dentro. Cara, ele é a vaca. Abusiva. Ó. E essa mão dá pra kipar? Claro. Essa aí com o Comand Rock, beleza, Mimor. Aí o Mimor é bom. Isso, ó. Sempre profissional, Mimor. Ih, vai ser o BR lá. É o que você usa. Boa camada por lá, Mimor. Cheio de boa, hein. Meu combozinho tão raro ali dele, cara. Ó, tem que começar a escavar um vapor em fuga. Deixa ele dar uma resposta dele. Não tem problema, porque se ele não der resposta... Agora eu já não vou. Tem que ficar avatagando por aqui e fazer o ripo. Nossa senhora. Na verdade, eu prefiro... Fazer o... Lair-up do stage, eu acho. É. Vou comprar um 3 de dano aí, sabe? Pra dano, esse aqui, eu acho. Qualquer coisa, o frenesi experimental tá comendo. Na volta, você pode fazer todas as espécies, mais o frenesi. Não. Ah, dá. Dá, mas eu prefiro fazer o frenesi. Então, você perde até os caras dos dois lados. Vou lá grávida. Tá realmente tranquilo. Tá não? Se cancelar isso daqui... Então, mas se cancelar, a gente já não mata o bichinho lá. Fazendo aos poucos, né? Quer matar o planes logo ou quer dar na cara sempre? Monohead true? Aí, eu vou... Monohead... Monohead true e ignora tudo o que o cara tá fazendo, mano. Que da hora essa vaca sua aí. Parabéns. Monohead true e ignora tudo o que o cara tá fazendo. Sim, sim. Calma aí, calma aí, calma aí. Esse deck é muito escuro. Você não gosta, né? Tem as árvores, né? Não dá hora, esse deck. Se falar que não é da hora, é mentira. Se falar que não é da hora, eu acho que ele não tem. É o inacreditável, mano. Olha isso, calma aí. Não, acho que não é da hora. É, acho que também não. Acho que é melhor bater. Bater com ele quatro, sabe? Que bom. Não fez quase nada o despeão. Bloque aí com o seu 2-2. Foi um turno saudável, né? Nossa senhora, mano. Que deck grosso, cara. Mano, não é muito melhor do que esses tempos que estão tentando roubar isso aqui, esses turnos? É isso que eu te falei. Não, de coração. Leve Brasília. Tem muita gente que vai tentar fazer deck novo. E os caras que vai Monohead vai garfar todo mundo. É isso que sempre acontece pós-votação. Mano, mas o Monohead sempre foi bom desse jeito aqui? Não era bom desse jeito aqui. Toda edição, desde muito tempo de standard. Tchau, vaca abusiva. É nóis. O Monohead era tão forte que os caras teve que banir duas cartas do deck. Não, mas era o terreno, né? O terreno e o dinossauro. Que era o T-Balt. Foi muito pior. Ele batia. Ele batia, porque quando morriam bichos, tomaram dano. Mas eu não acho o Monohead aqui no formato passado tão assim, sabe? Nossa senhora. Antes de Guerra da Centelha? Não, não, não. Estou falando quando foi banido. É, é. Não, mas antes disso, o Monohead é histórico. Foi existir em todos os T2. Em todos os T2, o Monohead sempre teve presente. Em todos os formatos. Eu acho que ele sempre existiu. Tomou saudável. Sim. Estou só namorando já começando a... Eu, na verdade, já tenho um pressentimento que quando começa e faz o instigador fanático, eu acho que não perde. Eu acho que você devia esportar. Cara azul, colocar um Raul, quatro XP. O cara fez um Jon Snow ali, mano. Nossa, ele tá bem com esse Raul. Jon Snow. Mano, batia. Se quiser, toma aí à vontade. O que você acha da ideia? O que? Esportar para azul, colocar quatro Raul? Não, Deus do Nive. Vira Izete, dá. Para. Coloque quatro Raul e quatro XP. Não, para com isso. Aí com uma. Não, olha lá. Por causa do Frenzy. Meu Deus, isso aí tem que morrer. Sem bloqueio, sem bloqueio. Opa, esse choque é muito bem-vindo, né, cara? Tem hora que dá para matar os dois. Dá, mas precisa. Preciso. Lógico que você tem que ir ficar grande. Tem um Frenzy na mão, tem para que ir. Não, por que não sei. Vou botar aqui. O bom é só ativar aqui. Geralmente eu faço esse cálculo, sabe? Nossa, se eu der na cara dele... Ah, ele vai blocar, né? Então, tipo, vou aumentar mais um aqui, ele não vai blocar. Passa cinco direto, ele tem nada em campo. Então foi saudável. Este bot aí meio que vai ajudar contra as árvores do Sul-Type. Que quebra meio as pernas, né? Não, aquela árvore lá, aquela árvore lá, já passou da hora, não vai acabar. Só para ser melhor, eu podia ter comprado um... Não, você pode bater, fazer o line-up do Splash. Sim, é isso mesmo. Inclusive, é isso. Achar a land ou não, se não achar, você... Se não achar, a gente faz o mesmo. Oh, por mim, eu faço... Não, peraí, peraí. Não, por mim eu faço tudo. É. E sem o... Sem o rolê, claro, né? O T-Bout. Não, faz o T-Bout. É. Ah, tá. Não, pera, pera. Não, pera, pera. Eu não consigo ver o mesmo bicho. Que bicho? Do T-Bout. Pra quê? Pra matar o Token, pra socar um a mais. Nossa, a primeira vez que eu tomei esse Levante pra nada na vida. Gente, que emoção. Nossa. Caramba, eu tô emocionado. Não, é bom é só o oponente fazer esse jogador ruim. Que emoção. O jogador dele é topper. Eu acho. Eu faço. Não, pera. Eu faço. Não, não, pera o raio. Vai desperdiçar o raio? Vai desperdiçar o raio. Vai desperdiçar o raio. Não, não, não. Vai gerar três marcadores. Tá bom, então vamos lá. É, eu darei o raio. Não, eu vou ganhar. Você não sabe jogar de Mono Regge não, Brian? Não, eu jogo de Sultai. Eu sei ganhar vida. Não, não é assim. Olha aqui, vai comprar todo o dano que você precisa jogar aqui. Vai ficar até sem graça. Olha lá. Olha lá, o macaquinho já era um bom. É, tipo, você dá na cara do cara, não importa muito o que ele não, o que ele tá fazendo não. Ô, nós passamos um dia aqui, estamos quase pegando nível 25 em um dia. A gente tá... Você tá vendo a diferença que a gente tá de Mono Regge? A diferença do tempo, da emoção. Por isso que todo desgaste emocional, entendeu? Saúde mental é algo muito importante. Já falei que de vez pra deixar pra azul. Não. O deck fica mais consciente. Com mais energia. E o tanto que tá todo mundo triste. Porque, tipo, assim, cara... Ô, velho, Mono Regge. Mono Regge. Nossa, Mono Regge, Mono Regge. Cara, toma uma mana fácil aqui. Vou comprar. Essa já não tá tão boa. Essa daqui não tá tão boa, mas ela... Ele é bichinho, né? Você vai ver o que vai acontecer com os bichinhos que ele fizer todo turno. Então, ele vai ficar feliz. Em sequência, assim, de boa. Mano W tapado. Eu não preciso comprar nem o terreno. Eu tenho três turnos anulando os bichos dele. Faz um bicho. Fá. Ainda não. 2-2. 2-2. Bichinho com a faquinha de fogo. Pegando fogo. Olha lá. Ah, não sei. Muito bom. O deck é tão idiota que colocou o T-Bout, ele nem fez a habilidade do T-Bout e ganhou do mesmo jeito. Olha aí como vem. Ah, esse é o bicho que coloca. Com o escape shift. Que pena. Não. Esse é o bicho que coloca o escape shift. Porque você sacrifica todas as lends. Aí tá de brincadeira, né, mano? Passou, fiquei com as duas lends na mão. Todo esse, você vai ficar permanente e dá um de dano. Qualquer target. Eu acho que é. Põe lá nele. Põe no jogo. O jogador sacrifica o T-Bout. Mano, aí eu não comprei mais lends. Aí eu fiquei um pouco chateado. Não, mas o lends é muito bom. Não, mas eu não comprei lends. O Bacon Dourado falou. Quero ver o Joe e Carlos botando o deck no deck. Não vai rolar. Vai ser no selado. Você vai colocar esse bicho. O problema é que esse bicho ainda mata o chainwil. Não mata. Mata porque ele volta dando os três, né. Se ele quiser dar os três em chainwil, ele dá. A partir desse momento, esse bicho nem pode matar esse bicho. Esse jogo tá bem ruim, sim. Faz o T-Bout e faz um bicho. Enfim! E o Ligoro! É tão lindo! Não. Só dá pra ganhar esse jogo com frenesi, certo? Então tem que comprar um terreno no próximo turn. Nossa, ele deixou, hein. Caramba. Tem que dar nele, né. De toda forma. Deixa eu brincar. Tem sorte. Tô triste, né. Gua, isso não foi passado. Esse bichinho é chato, hein. Cara, por que o Giseu... Ele é o novo Slit. Por que o Giseu tá com nada só? E ele não pode usar nem o prêmio. Você é o Giseu? Eu gosto. Eu não sei nem o que que eu tô insistindo. Eu não só ganho com frenesi. Eu não sei o que que vai acontecer com isso aqui, ó. Eu não sei o que que vai acontecer com isso aqui, ó. Eu não vou bater em você. Eu não vou bater em você. A gente bota aqui, mas... Será? É difícil. Eu bateria em você. Letal? Exato. Letal não, tio. Não, letal agora e no outro turno. Se você não tirar esse bicho. Se você tirar ou não tirar, você morre do mesmo jeito. Eu só tenho que bloquear esse bicho. Tem que fazer mais não, gente. Não entendo. Esse bicho aqui não pode matar ele, não. É, agora é... Bom jogo. Ele quer ficar em vinho. Calma. Essa aqui a gente apaga ela na edição. Ah, pô. Eu fiquei... Tinha as respostas tudo ali nos primeiros turnos. Mas, pô, o cara só comprou bicho. E lente. Faz mais nada da vida. Mas o montão aí vem bem ruimzinho, né? Eu queria pegar um bicho verde, velho. Que ia curar na minha frente. Pro Tibalt falar, não. Só isso. Pra ficar feliz, entendeu? Pra pegar meu raio ali, ó. Dar três no bicho que... Você parou pra pensar? O Tibalt é quase a mesma coisa do dinossauro. Ele só não bate três. Porque ele não deixa ganhar vida. E toda vez que o bicho morre, ele dá um de dano. E aquele bichinho, quando ele morre, ele dá um de dano também. Mesma coisa. Não, não é mesmo. Só que o problema é que o bicho era três, três menês. E é qualquer bicho. Ah, esse não. Esse morreu demônio dá um de dano. É esse bicho. É o mesmo, cara. Demônio bicho. Eu acho que é o mesmo do outro jogo. Não, não. Aqui vai, vai, tá. Não é possível. Tem três turnos pra Chama Land. Tem uns das turnos. Não, três turnos pra Chama Land e tá easy peasy. Aí no meio desse caminho aí, acho um Light Up the Stage e já era. Nós não perdemos o Fuller. Aqui a gente tem quanto? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Mas não recomenda. Tem de jogar diferente. Aquele é feito Mago? Impossível. Vamos testar a Chandra no Monad. Chandra não. Chandra é rara. Quando ela tira uma carga dele, ela dá dano. Você viu que ele gastou uma remoção de doido pra tirar o macaco? Vocês não acham isso incrível? Essa não Achei Quero saber se eu preciso responder essa Judite tão rápida assim Porque eu acho que não Ela vai matar esses bichos Vai mesmo? O seu gator já tem raste? Não Não sei, sabe? Mas o dois goblies é muito forte já Esse jogo é muito bem Achei a dar cursando fogo Ela é bato humano Na curva do frente Mais um Prezinha uma cartão que eu vou acasar Vou play Se quiser blocar aqui, bloque Ele tá sendo bom Tá muito ruim Esse aqui é o Famous GG Olha como eu compro Bate com o meu pano Aí eu não entendi não Ele vai conseguir Será? Coisa pirata Que só Deus sabe o que ela faz E pegou Valeu Skybills 2x0 contra o Skybills Mesmo deck É? É, Skybills Aquele que você falou Vou matar o bichinho Matou o bichinho Mas ele ganhou de mim Não, não Foi o que eu comprei só dois Lens Não, foi antes É? Não, perdi essa Não, porque eu comecei matando os três bichinhos Foi o que eu perdi Então, o que eu comecei matando os três bichinhos Perdeu Perdeu? É Agora é amigo É agora? Talvez seja Pode ser A gente nunca sabe Só estou feliz aqui De testar esse novo Mono Red Mono Red vai ser fácil de montar Só Shout Bout Quatro em comum Já estou suave, tranquilo Jogando Atualizadíssimo meu deck Estou pronto para jogar O México Arena Travis Carr Você quer fazer bichinho em turno 1? Você está gostando Porque não tem 12 Das cartas de turno 1? Gostaria Vai comprar agora Bate dois Aonde? Vai, faz um Muito melhor Mano, o Piromante é uma carta muito absurda Não faz sentido Ele é errado Não, sabe qual é a carta que eu acho mais errada do Mono Red? Nem está aqui, cara Eu acho o trem de fuga lá O de risco O fator de risco Não faz sentido, mano Três mana Ou você dá quartilão Ou você compra três É, isso que eu ia falar Ele ser mago Que é um problema Aí vocês estão reclamando Eu gosto mais de matar Eu gosto mais de matar Eu gosto assim Quando mata dois elfos É o momento Você sai tudo O cara já consegue O cara faz elfos Vai, elfos Vai Você faz Chegminer no três O cara vai embora É fácil Concede fácil Ela está tentando Aquele do bar Dourar Em cima de nós Meu É lindo É lindo É lindo É lindo É lindo É lindo Bate Se ele blocar Você dá um três dano Se eu obstinou É É Se ele blocar Você faz a frente Dá pra dar um seis dano Na cara dele Eu acho melhor Vai precisar duas vezes A gente bate Porque eu já tenho mano na mão Faz o frenesi Se ajar qualquer coisinha Eu estou segurando vários turnos Para causar só seis de dano Na minha opinião Está morto Eu teria feito a lente E eu não faria Ah, é? Você não teria feito a lente? Não, porque se tivesse a lente Não estou Agora eu vou aqui Na humildade Agora não precisa mais bater Testa a Chandra Vai que ela é melhor Que o frenesi Nunca vai ser É, mas eu vou ignorar ele Se tudo der certo Toma Acho que eu não posso tomar não Melhor sacrificar não Não é mentira Bate com os dois Ele vai blocar do jeito certo Aí está tudo bem Não, ele toma dois Você tem três danos Já marca a sua upkeep Já marca a sua upkeep Upkeep Essa é a minha capigada No final Marca, marca, marca Para quê? Para que voltar para você Você vai se papar e você dá outra Você não pode comprar Você não pode gastar ela Você vai gastar antes de comprar Como que eu vou gastar antes de comprar? Na sua Antes de você comprar Antes da draw stack Tem a fase de manutenção Você parou na fase de manutenção Não vale Não vale Não vale Não vale Não vale O monohead é outro monohead agora Outro deck Não, mas o que é isso aí Quantas vezes eu tive que ganhar Por ultra sorte Com frenesi experimental De depois achar os danos Não é possível Que eu sempre pude fazer isso Você conseguiu Viu? Você conseguiu Caramba O Pãos Enrensga Mas agora Você tem que batalhar Outros jogadores Para ganhar recompensas A última de monohead Luxe coro aqui Mandou salto Vamos aí A última de monohead Né cara A gente FD territory Esse aqui é o Menino famoso lá Né não Essa mão que eu vou fazer Nossa O bichinho está para levantar agora Ele está aqui Tchau Mas deu tchau agora Mano Um iluminar o palco Faz toda a diferença Só um iluminar o palco Só um O malão não é o malzinho que falou Eu também não sabia dessa Muda Muda na vida De muitas pessoas Não é uma jogada tão intuitiva não Mas Pode fazer que dá certo Aí você não Eu acho que não é Você não pode ficar muito Tipo Porque esse é o que vai te dar vantagem Mais pra frente Mas você acha que ele não vai me anular Ele está me juntando já Já fez esse bagaço aqui Porque esse é o que vai te dar vantagem No jogo Se você for fazer o 2-1 lá Vai mudar muito coisa também Já tem as crianças Eu vou ver como está sobreviver Sobrevivendo Quem sabe Esse deck falta um respawn de zero Um gunshot Você sabe que tem que ser vermelho Nossa Então está na pedra aqui Vai tomar um calça no palco Mano Mas como que ele conseguiu fazer isso? Viu Bacon Como que esse cara conseguiu fazer tudo isso? Jesus amado Ele conseguiu ser mais rápido que você Como que ele conseguiu fazer tudo? É que você não fez? Eu tinha um ilha para matar os Doris Agora já era Toma e coma na volta Vai Esse aqui não é o combo não, Jorge Não, mas você vai fazer tantos pé agora Que você vai combar Não, vai Não vou não Só um É o Frenzy Ele tem atropelar, né? Não, já era Eu vou fazer o Frenzy e não vai ter len Não, não tem o que fazer não Vai ter 3 mana lá Não, tem o que fazer aqui não, GG Porque ele tem atropelar Se pudesse parar A gente espalma o ava de bicho Mas não tem o que fazer não Essa aí acabou Essa aqui acabou Não fez o Frenzy para a gente ver que ele tinha no topo Caramba, essa é a sua curiosidade? Não morre sem ela não, tá de boa Ok, vai ficar satisfeito Olha lá Agora sim Agora eu vou poder mandar o GG Não, tranquilo aí E esse cara deve usar o Ronas Esse cara usa cheat, velho Como que esse cara fez tudo isso em 4 turnos? Rapaz, que tanto de bicho Mano, não, eu quero fazer a minha última saudade despedida aqui Pra despedir de forma positiva A gente não faz isso com o Monohead, não Não é possível que eu não vou pegar um bicho que cura Vou pegar esses bichos verdes rampando Verdade, não teve nenhum Sultai Oh, que isso, velho Mas acho que é porque o Sultai não vai ganhar muita carta É porque o Sultai não tá jogando, né? Não tá com meta, mas queria falar Essas cobrinhas que você investiu aí Pra menos o melhor deck Que pena Que pena, amor Aqui, ó O que ele ganhou? Ganhou Nada Liliana Nada Esse irmão Mas a Vraska é melhor pra Liliana, não? O Alain, esse aqui, esse bicho é muito, velho O Alain, esse Esse bicho é muito bom, cara Mas a Vraska é melhor do que essa Liliana, né? A Vraska Cara, acho essa Liliana muito forte, velho Quando um bicho seu morre, você dá um draw Tipo, ela meio que tem 4 habilidades, né? É, o Vraska também é o Vraska, né? O Vraska destrói o trem e tudo Então, o Vraska entra e quebra o trem E essa aí entra e, tipo, você clica dois bichos Torói bicho, encantamento, e tu dá, e ter falo, e destrói tudo É, eu gostaria de ser listo aqui Com esse bicho que tá, né? Com o terreno de prolifera, velho Um dos bichos com o marcador, velho Isso aí é novo também? É Ah, tem que fazer Sultai Nesse deck aqui é forte E vai tomar uma Tio Lear daqui a pouco Essas druidas também, achei muito boa Eu gostei dela bastante também Faz um Elf aí Me lembra... Declid, Elfinha, Elfinha, você precisa do Elfinha Dois Elfinhas, turma Karyatit Mana, Elfo, Elfo Karyatit, faz uma falta aí Faz um Elf aí Elf Elfinha É, isso aí Liliana entra no lugar da Vraska de vocês, mano Vamos testar aqui E o Elfinho Qual é o Elfinha? Pô, a galera da live aí perguntando Ô, Enzo Estamos jogando o Magic Arena hoje Jogando com cartas novas da coleção Que sai no final de semana Que bem, sem certeza Não, é agora Agora é o Pre-Elise Então, a Arena, ela vai sair Ela sempre sai dois dias antes Eu só falava que era a quarta, mas é a quinta Porque o Pre-Elise é a sexta Nossa senhora Nossa senhora, eu matei dois dias Tipo, mano, eu tô com um perigo já Não, não, não Calma Aí, ó Positivo? É o Debo da Vitória? Ah, mano O Monohead sabe o que faz, né, cara É escolha safe Escolha segura Deck grosso De boaça Eu não me dei um White Win White Win Foi o deck que eu quase montei no final da coleção E o que tem de novo com o White Win? Acho que não Tem, tem, tem Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí demais Essa gameplay aqui do Monohead A gente teve o T-Bout Eu acho que foi uma boa adição e tudo mais E acho que o deck não mudou quase nada E eu fico feliz que o deck continuou forte Não sabia, sinceramente Tô mais feliz agora no meu coração Que, sei lá Se eu quiser jogar um FNM Ganhar uma promo lá Vocês deixam, né? Chega de ir Com vontade Vai lá, mana, macaquinho, vai De dano Bom, ok, eu faço mana, árvore Aí você tem que comprar o tesouro No um? Não, no dois Não, no dois é o segundo ano na relâmpago Não, aí eu comecei Cada hora, não sei, dois Cada hora quer jogar o Magic Mental aqui Então vai Então eu faço mana Mental Me Step Faço mana Halzarek lá E combo E combo É, não ganha, né? Bom, pessoal, até a próxima aí Se inscreve no canal Não esquece de deixar o seu like E é isso aí, valeu demais Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Valeu, bro Fiche dos brothers pra encerrar Woo! Tchau